E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E é isso mesmo, seu longo título. Pare, pare de usar a equação, a fórmula de Bhaskara. Pare, pare de usar Bhaskara. Mas por que, Nicolas? Calma aí, relaxa. Não é para parar de usar Bhaskara para sempre. É só em casos especiais de equações aqui, as equações incompletas. Mas antes de falar sobre isso, já vai deixando aí o like no vídeo, se você não deixou, para ajudar aqui no engajamento. E se inscreve no canal se você não está inscrito e não quer perder os próximos vídeos. E um negocinho para você. Se você gosta de ler ou está afim de começar a ler, essa semana lá na Amazon está com a Semana do Consumidor. Então se você for lá, entrar aí na descrição, tem o link da Amazon. Se você comprar qualquer coisa para esse link, você está ajudando aqui o canal. E ainda na descrição tem recomendação de vários livros. Então se você quer alguma recomendação minha, vai na descrição, compra pelo link na Amazon que você vai conseguir me ajudar. E ainda vai comprar com bastante desconto, porque a Semana do Consumidor tem até 60% de desconto lá nos produtos. Então é isso. Visto isso, dito isso, vamos agora resolver entender por que é para você parar de usar Bhaskara. Vamos lá. A fórmula de Bhaskara é utilizada para resolver equações de segundo grau. Uma equação tipo essa aqui. Essa aqui está na sua forma genérica, certo? Sem números aqui, somente letras. Vamos lá. Quando a gente tem Ax² mais Bx mais C, é igual a zero, que é uma equação de segundo grau. Sendo lá de frente zero, né? Para ser uma equação de segundo grau. Quando a gente tem esse tipo de equação aqui, a gente usa a fórmula de Bhaskara para resolver aquela lá. x é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Essa é a fórmula mesmo, aquela grandona que você aprende na escola. Legal. Só quando você tem equações de segundo grau, isso aqui é de segundo grau? Lógico que é. Por quê? Porque o x está elevado ao quadrado. O x com maior grau é grau 2. Então é uma equação de segundo grau. Então a gente tem aqui, isso aqui é uma equação de segundo grau, isso aqui também. Quando a gente tem equações como essa, elas não têm um termo. Na realidade, tem o termo, que é esse termo C aqui, que não tem o x, que ele independe de x, portanto, o termo independente. Ele existe, só que ele vale zero, certo? Se ele não está aparecendo aqui é porque ele vale zero. Quando a gente tem esse tipo de equação do segundo grau, só que o Czinho vale zero, a gente consegue resolver de uma forma muito melhor do que aplicando a equação, a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula para resolver uma equação de segundo grau. Aí você fala, pô, Nicolás, já vi isso daí? É sumo em produto, né? É só fazer o sumo em produto. Poderia fazer? Poderia, mas nem disso que eu vou falar, não. Aqui é uma fórmula muito mais simples, muito mais trivial para se resolver, que é fazendo a fatoração. Como assim, Nicolás, fatoração? Vamos lá, deixa eu só botar aqui. Vamos lá, por fatoração. O que acontece? A gente tem aqui, por exemplo, essa equação aqui, certo? X quadrado menos 2X igual a zero. O que a gente faz aqui? A gente vê que o X, ele está se repetindo tanto aqui no X quadrado quanto aqui no 2X. Então a gente pode colocar esse X em evidência. Como assim, Nicolás? Não estou entendendo. Vamos lá. X, colocando o X em evidência, vamos lá. O que vai acontecer aqui? X menos 2 igual a zero. O que você fez, Nicolás? Que eu não entendi. Se você ver aqui, quando você tem o X multiplicando um parênteses, você pode fazer o que seria a distributiva aqui, né? Você multiplica o X pela primeira coisa aqui e o X pelo que está lá. Ficaria X vezes X, X ao quadrado, certo? X vezes menos 2 vai ficar menos 2X. Que é exatamente o que a gente tinha lá em cima. Então eu simplesmente fatoriei esse X, coloquei ele em evidência. X vezes X menos 2, e isso daqui continua sendo igual a zero, certo? Então isso aqui é uma fatoração que você aprende no comecinho, quando você começa a estudar matemática. Eu fatorei essa expressão aí de cima. Ah, mas o que acontece quando eu fatoro isso? Eu tenho uma coisa muito interessante aqui. O quê? Eu tenho duas coisas que estão se multiplicando. O X que multiplica esse negócio grandão aqui, ó. X menos 2. Tá, e daí, Nicolás, o que acontece? Pensa numa coisa. Quando você tem duas coisas multiplicando e elas dão zero, o que isso diz pra gente? Se a gente tem A vezes B e isso é igual a zero, o que está falando? Vamos pegar número pra ser um pouco mais intuitivo. Você tem duas vezes zero. Por que isso é igual a zero? Por que duas vezes zero é igual a zero? Porque qualquer número vezes zero é igual a zero. Então o que acontece quando a multiplicação dá zero? Um dos dois números tem que ser igual a zero. Então, quando você tem uma multiplicação e ela tá dando zero, é porque uma das duas coisas é igual a zero. Então o que acontece aqui? Ou o X vale zero, ou o X menos dois é igual a zero. Ou seja, ou esse termo aqui, ele é zero, ou esse termo todo aqui, ele é igual a zero. Por quê? Porque a multiplicação de duas coisas tá dando zero. Então uma dessas duas coisas tem que necessariamente ser zero pra essa multiplicação dar zero. Tá aí, Nicolas? O que acontece com isso daí? O que acontece? Que como a equação de segundo grau tem duas soluções, essas são as soluções. Uma das soluções é quando o X, esse terminho aqui, for igual a zero. Porque dessa forma aqui a multiplicação dá zero. Exatamente isso que a gente quer achar. A gente quer achar qual número que a gente bota aqui que faz isso dar zero. Se a gente bota X igual a zero, vai ficar zero vezes alguma coisa dá zero. Então, X igual a zero é uma solução. Vou botar aqui, quando isso daqui é igual a zero é uma solução. E outra solução é quando esse termo tudo aqui, isso tudo aqui é igual a zero. X menos 2 sendo igual a zero. X menos 2 sendo igual a zero, esse negócio todo sendo igual a zero, o que a gente vai ter? Quando o X menos 2 é igual a zero. Vamos lá. X menos 2 sendo igual a zero. Eu vou escrever o X igual a zero porque a gente já viu que isso daqui é a solução, certo? X igual a zero. É uma solução quando o X é igual a zero. E quando o X menos 2 é igual a zero? X menos 2 igual a zero. Isso aqui a gente vai ter que x é igual a 2. Isso aqui também é a solução, certo? Também é a solução. Se você botar o 2 lá, vai ficar o quê? 2 menos 2 menos 2 vai dar 0. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, então vai ser, vai satisfazer a nossa condição aí, vai ser solução da equação. Ou seja, quando você tem aqui uma equação de segundo grau que não tem o termo independente, você consegue fatorar esse x aqui. Fatorando esse x fica muito simples. Uma das raízes é x, a outra raiz. Uma das raízes é 0, né? Porque x vezes alguma coisa vai ter que dar 0. Então, uma delas vai ser 0 aqui e a outra vai ser x menos o valor que estava aqui. x menos, menos nesse caso, porque aqui é menos, né? x menos o valor que estava aqui, que é 2, que vai ficar x menos 2 a raiz, que vai ser 2 aqui. Legal. Então, vamos resolver isso daqui só pra ver se a gente entendeu. O que a gente tem aqui? A gente tem 3x quadrado mais 9x. Vamos colocar o número em evidência aqui. O que eu vou botar? Posso botar o x? Posso. Eu vou botar, nesse caso, 3x em evidência. Por quê? Porque eu quero. Tanto faz, você pode resolver tanto botando só o x em evidência, mas como dá pra colocar o 3 em evidência também, eu vou colocar ele também. Vai ficar o quê aqui? 3x certo? Que multiplica x, 3x que multiplica x dá 3x ao quadrado, beleza? Mais 3x que multiplica quanto? Que dá 9x? Multiplica 3, certo? Isso daqui vai ser igual a 0. Multiplicando aqui só pra ver se tá certinho, ó. 3x ao quadrado tá certo. 9x tá certo também. Isso é igual a 0. Legal, o que a gente faz agora? Mesma coisa. Ou isso daqui é igual a 0, porque esse daqui for igual a 0, a multiplicação vai dar 0. Ou isso daqui é igual a 0, porque esse daqui for igual a 0, a multiplicação vai dar 0 também. Então vamos lá. 3x igual a 0. 3x igual a 0. 3 vezes um número igual a 0. Esse número só pode ser 0, certo? Então x igual a 0. x igual a 0 é uma das soluções dessa equação. Esse aqui, x mais 3, x mais 3 é igual a 0. Então isso implica que, somando menos, subtraindo 3 dos dois lados, vai ficar que o x é igual a menos 3, certo? Menos 3. x menos 3 com 3 dá 0. Então essas são as soluções da equação. Então o que você faz? Quando você tem uma equação dessa, que ela falta um termo aqui, um termo independente, você simplesmente coloca em evidência o x aqui na equação de segundo grau e resolve essa equação. Então só para a gente dar uma generalizada no que acontece aqui, quando você tem uma equação aqui que o c vale 0, então no nosso caso aqui, esse termo vale 0, o que você vai ter então? Você vai ter ax², certo? Mais bx igual a 0. Você coloca o x em evidência, então vai ficar x que multiplica ax, certo? Ax multiplicando aqui vai ficar ax², que é o que tem aqui, mais b. Isso daqui igual a 0. E o que tem aqui? Ou o x é igual a 0, certo? Ou o x é igual a 0. Ou isso daqui é igual a 0. Você não tem que decorar isso aqui como se fosse uma fórmula. É que você tem que só saber desenvolver o raciocínio. Esse é o legal. Esse aqui eu mostrei só para você ver que para qualquer caso, que se eu ser aquele fôlego igual a 0, para o recado que ser igual a 0, a gente vai conseguir faturar esse x aqui e resolver isso daí desse jeito. Você precisa fazer básica, não soma o produto. Vai ser bem mais simples. Mas você não tem que decorar isso como se fosse uma fórmula não. Agora você sabe o porquê. Ah, você fala, ah, eu tenho aqui uma equação incompleta. Vou faturar esse x, eu sei que duas coisas multiplicando, se isso é igual a 0, uma das duas coisas tem que ser 0, porque uma das duas tem que ser 0 e isso vai fazer o resultado dar 0. Então é basicamente isso. Pare de usar a máscara, por quê? Porque você pode resolver por faturação, que é muito mais simples. Então é isso. Está um calor descomunal aqui, mas não podia deixar de passar essa dica aí para vocês. Então se você gostou da dica, se não conhecia, deixa aí nos comentários. Fala um pouco aí o que você achou dela. E é isso. Deixa o like no vídeo para ajudar, se inscreve no canal. E se quiser comprar algum livro ou qualquer coisa na Amazon, na realidade, está lá com tudo quase com 60% de desconto, até 100% de desconto, para você poder comprar qualquer coisa que você quiser só essa semana. Então link na descrição. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau